Você sabia que a Alesc mantém um centro de apoio às câmaras municipais de Santa Catarina? O CEAC oferece suporte aos vereadores com o objetivo de aprimorar a qualidade no atendimento das demandas da população. Entre os serviços estão orientação jurídica e legislativa e orientações para elaboração de projetos de lei. Os vereadores também têm um escritório à disposição para desempenho das atividades parlamentares quando estiverem de passagem pela Alesc em Florianópolis. Obrigado.